Música Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. Nesta sexta, mais uma ameaça de bomba foi registrada aqui na capital, dessa vez no entorno da Arena da Amazônia. E os moradores da área ficaram assustados. A mala foi deixada nesta esquina, na rua 13, Alvorada 1. O local precisou ser isolado. Moradores e comerciantes tiveram de fechar as portas. Está acontecendo isso aí, isso uns três meses atrás, entendeu? Isso é perigo, pode não ter nada, pode ter. Essa já é a terceira ameaça de bomba só esta semana. E apesar de mais uma vez a hipótese de explosivos ser descartada, o procedimento de perícia do Grupo Marte precisa ser realizado no local. A ação para detonar o objeto durou quase três horas. A gente recebeu uma ligação através da nossa linha direta do centro integrado aqui. E aí eu vim aqui constatar. Aí constatando, eu informei a quem de direito e ele acionou o grupamento Marte. Só foi isso. Havia três denúncias já que tinha uma bomba no local. O dono da mala esteve no local. Ontem à tarde, por volta das três horas mais ou menos, eu comecei a fazer faxina em casa, entendeu? Aí aquela mala que está ali, ela estava quebrada e com algumas roupas velhas dentro. Então a gente pensou, eu e meu irmão pensamos em colocar ela no lixo, entendeu? Aí alguém colocou a mala para o outro lado da rua. Então aí que surgiu essa reviravolta toda. O trânsito precisou ser desviado. Desde o mês passado, já foram 11 ameaças de bombas aqui na capital. A polícia civil prendeu um homem envolvido em assaltos na zona oeste da capital. Marcos Rolim, conhecido como X-Tudo, foi preso hoje enquanto prestava depoimento no 19º DIP. Ele é suspeito de manter um homem trancado no porta-malas de um carro durante um assalto na última quarta-feira. Ele tomou de assalto a vítima, assaltaram a vítima, com muita violência, trancaram a vítima no porta-malas do veículo. Continuaram rodando mais ou menos pela zona oeste da cidade, nossa capital, e praticando novos crimes. Até o momento em que o X-Tudo parou o carro para abastecer, efetou o abastecimento do veículo, e a vítima conseguiu abrir o porta-malas de vez e fugir. X-Tudo é conhecido da polícia por praticar assaltos e furtos na área da zona oeste da cidade. Ele vai responder por furto e foi encaminhado à cadeia pública de Manaus. No Dia Nacional de Vigilância Sanitária, a FBS realizou uma ação para orientar os consumidores sobre os cuidados necessários na hora da compra. A ação foi realizada em um shopping na zona norte da capital. Aqui os consumidores foram orientados em como proceder nas situações do dia a dia. As pessoas que vierem aqui no nosso circuito, elas vão poder ver um pouco daquilo que nós fazemos, porque nós atuamos muito além daquilo que as pessoas normalmente veem. Nós atuamos na legalização de medicamentos, alimentos, saneantes, cosméticos e também na área de serviço de saúde. Na hora de comprar o medicamento, por exemplo, é necessário observar algumas normas da Anvisa para não ser enganado e adquirir um remédio falsificado. Ele pode fazer esse teste com uma moeda, onde ele vai raspar aqui e ele vai conseguir identificar informações do fabricante. Se ele não identificar no fundo a informação do fabricante, significa que esse produto pode ser um produto falsificado. Já nos salões de beleza, a higienização correta dos equipamentos evita a contaminação de doenças graves como a hepatite. É fundamental ter esse diálogo com as clientes e saber todo o histórico, devido a um teste de mechas. A gente, como profissional, sabe o diagnóstico. E agora, à tarde, foi inaugurada a nova sede da Superintendência do Banco da Amazônia, na zona centro-sul de Manaus. O novo endereço de mais uma agência é no Adrianópolis. O banco no Boulevard foi desativado e os atendimentos, a partir de hoje, devem ser aqui. Hoje nós respondemos por mais de 60% do crédito de longo prazo. E nada mais do que entregar para a população, para a sociedade, para os nossos parceiros, para as instituições, parceiras do banco, governo, uma agência e uma superintendência moderna, com uma ambiência em que todo mundo se sente bem. Em ano de crise, qualquer movimentação econômica é sinônimo de incentivo para a indústria. Sem capital não existe negócio e nós precisamos, nesse momento da economia, daquele que deu suporte com o capital. O BASA é de grande importância na nossa região, tem sido fundamental para os investimentos da Amazônia. E mais uma sede, mais essa sede que também vai funcionar como superintendência, vai poder atender melhor e mais a indústria, que vem nesse momento necessitada desse apoio, desse suporte financeiro para mais investimentos. Só que no Estado, a agência movimenta um bilhão de reais por ano. Mais linhas de crédito para o setor primário e indústria devem ser ampliadas. Principalmente aqui o Amazonas, o Estado do Amazonas, que tem a sua economia toda baseada no polo industrial aqui do Estado, para que as empresas possam se preparar melhor para atuar com mais eficientes em outros mercados. As exportações, por exemplo, a SUFRAMA está focando nisso, o banco está apoiando, o governo federal está com um programa de cultura para a cultura exportadora e o banco está apoiando as pequenas empresas, as médias e as grandes empresas. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.